A senhora coordenadora nacional da rede de bibliotecas escolares, doutora Manuela Silva, senhores representantes do Ministro da Educação e do Secretário de Estado da Educação, os seus chefes de gabinete, doutor Ismail Serageldin, doutora Mercedes Balsemão, doutora Isabel Pilar, doutora Teresa Calçada, escritora Lídia Jorge, senhor professor Fernando Pinto Amaral, minhas senhoras e meus senhores, é com todo o gosto que a Fundação se associa às comemorações dos 20 anos da rede de bibliotecas escolares, criada pelos Ministérios da Educação e da Cultura, num governo presidido pelo engenheiro António Guterres, com a missão fundamental de instalar e desenvolver bibliotecas em escolas públicas de todos os níveis de ensino. Mais de 2.400 bibliotecas integram hoje a rede, número impressionante, pelo qual felicito todos os que foram e são responsáveis pela rede de bibliotecas escolares. A relação da Fundação Caluço de Gulbenkian com a rede foi quase instantânea e tem perdurado desde a sua criação. Permitam-me que destaque um programa de apoio a projetos de bibliotecas escolares para o ensino básico, que a Fundação lançou em 2003, em parceria com a rede de bibliotecas escolares. Pretendia-se, de alguma forma, promover a inovação em áreas como o suporte às aprendizagens, o apoio ao currículo, o desenvolvimento da literacia digital, da informação e dos média e ainda a formação de leitores críticos. Entre 2003 e 2007, ano em que o concurso terminou, foram apoiadas mais de 200 escolas. Na análise das candidaturas a este primeiro concurso, foi unânime a opinião dos membros do júri que era imperativo intervir na formação de professores responsáveis pelas bibliotecas escolares para que a qualidade do funcionamento destas unidades fosse realmente inovadora e dinamizadora de projetos sustentáveis e eficazes. Assim nasceu o projeto Teca, projeto Gulbenkian, de professores responsáveis pelo desenvolvimento de bibliotecas escolares que entre 2004 e 2008 formou quase 100 professores bibliotecários em 5 zonas do país os quais desenvolveram projetos em igual número de bibliotecas escolares. Uma das exigências do currículo era o desenvolvimento de um projeto de criação ou remodelação de biblioteca escolar onde o formando exercia a sua atividade profissional. Esta exigência deu origem à criação ou remodelação de perto de 80 bibliotecas escolares. Este projeto foi uma das razões para a criação, pelo próprio Ministério da Educação, da categoria de professor bibliotecário. Sobre a importância e a função do bibliotecário nas sociedades contemporâneas, iremos seguramente ouvir hoje palavras sábias de Daniel Inerariti, pensador que muito admiro. Depois de um ano de reflexão conjunta com a rede, em 2009, foi lançado um novo concurso, agora para bibliotecas escolares do ensino secundário, que esteve ativo até 2012. Em quatro anos, apoiaram-se mais de uma centena de bibliotecas. Esta intervenção da Fundação, na modernização e na inovação da leitura pública, quer nas bibliotecas públicas, quer nas bibliotecas escolares, proporcionou o aparecimento de iniciativas exigentes e inovadoras que ajudaram a elevar a qualidade do conjunto destas unidades. Esta intervenção da Fundação, na modernização e na inovação da leitura pública, quer nas bibliotecas públicas, quer nas bibliotecas escolares, proporcionou o aparecimento de iniciativas exigentes e inovadoras que ajudaram a elevar a qualidade do conjunto destas unidades. A intervenção da Fundação, na promoção e desenvolvimento da leitura, remonta praticamente à criação da instituição, porque logo em 1957, foram apresentadas as primeiras bibliotecas itinerantes na Praça Luís de Camões, em Lisboa. Não poderia deixar de mencionar as bibliotecas itinerantes, numa sessão dedicada à leitura, porquanto é ainda um dos projetos mais emblemáticos, se não o mais emblemático, da Fundação Calus de Gulbenkian, não apenas pelo seu impacto, mas também pelo seu simbolismo. Explicou, e bem, o primeiro Presidente da Fundação, Dr. José de Azeredo Perdigão, Quando o homem não procura o livro, o livro tem que procurar e interessar o homem, instruindo-o, recriando-o. Quando, em 1983, o serviço de bibliotecas comemorou 25 anos, eram apoiadas cerca de 60 bibliotecas itinerantes, que atuavam em todo o país e nas regiões autónomas, e mais de 150 bibliotecas fixas, em parceria com as autarquias. O serviço de bibliotecas foi extinto em 2002, e parte das suas atribuições passaram a ser realizadas pelo Programa Gulbenkian de Língua Portuguesa. Esta situação manteve-se até 2012, ano em que foi criado o Programa Gulbenkian de Língua e Cultura Portuguesas. Desde o seu início, a Fundação apostou na qualificação das pessoas, atendendo aos seus efeitos estruturantes no desenvolvimento e no bem-estar da sociedade, ciente que o crescimento de um país depende sobretudo da valorização do homem pela educação e pela cultura, da importância atribuída à ciência, as quais constituem condições decisivas para promover uma maior coesão social. Por isso é que a promoção da leitura, em conjunto com um programa de bolsas de estudo, beneficiou mais de 60 mil bolseiros Gulbenkian em todas as áreas do conhecimento e constituem ambas instrumentos decisivos a que a Fundação recorreu com aquele objetivo fundamental. Também foi por isso, e com enorme satisfação, que em 2013 foi entregue o Prémio Calus de Gulbenkian à Biblioteca de Alexandria, na pessoa do seu diretor Ismail Serageldin, que uma vez mais saúdo, a quem dirijo uma efusiva saudação e cuja participação no Fórum de hoje muito nos enriquecerá. Nas palavras do júri do Prémio Calus de Gulbenkian, a Biblioteca de Alexandria é única, no sentido que representa uma grande biblioteca egípcia com dimensão internacional, cuja missão é ser um centro de aprendizagem, tolerância, diálogo e compreensão entre culturas e povos. No momento em que o Egito vive um período mais difícil da sua história contemporânea, são instituições como a Biblioteca de Alexandria, reinaugurada em 2002, depois de 600 anos de encerramento, que poderão contribuir para a construção e o desenvolvimento de uma sociedade mais justa e mais livre, sobretudo mais esclarecida sobre a melhor saída do processo de transformação a que está submetida. A cidade de Alexandria, que foi na antiguidade um exemplo de cosmopolitismo, renasceu com a sua nova biblioteca. Eu espero, é uma aspiração, mas espero que haja, com esta nova visita, que haja condições para estabelecer uma parceria mais estreita entre a Fundação Calus de Gulbenkian e a Biblioteca de Alexandria. Termino renovando as minhas felicitações à rede de bibliotecas escolares pelo seu aniversário. Acompanhar-me-ão, seguramente, quando afirmo que nenhuma tecnologia poderá alguma vez substituir a oportunidade de aprendizagem e de afirmação da humanidade que uma biblioteca representa, mesmo que a internet possa vir a ser a nossa biblioteca universal. Alberto Manguel, grande amigo da Fundação e que já participou em várias das nossas iniciativas e que, de novo, hoje, vamos também poder ouvir, afirma que as bibliotecas e os livros são uma representação do mundo e que, por isso, as tememos ou louvamos. Uma das grandes figuras da literatura mundial, Manguel é uma das vozes mais autorizadas que têm defendido de forma vigorosa a importância decisiva que têm o livro e a leitura na formação dos jovens. Acredita, como poucos, no poder da palavra ou nas suas próprias palavras, as palavras numa página dão coerência ao mundo. Termino com as palavras de um dos seus mestres, com Borges, que sempre imaginou que o paraíso fosse uma espécie de biblioteca. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia. Começo por cumprimentar o Presidente da Fundação, Carlos de Globemquian, o Professor Dr. Artur Santos Silva. Cumprimento também o Sr. Chefe de Gabinete, o Sr. Ministro da Cultura, Dr. Jorge Leonardo, e o Sr. Chefe de Gabinete, o Sr. Secretário de Estado da Educação, o Dr., o Professor Dr. Jorge Moraes. Cumprimento também todos os conferencistas, o Dr. Ismael Ismael Seragaldine, e agradecer a honra que nos faz em estar presente nesta celebração dos 20 anos da Rede de Bibliotecas Escolares. Cumprimento também todos os palestrantes, todos os comentadores, a criadora da Rede de Bibliotecas Nacional, a Dra. Teresa Calçada, a Dra. Isabela Alçada, a Dra. Mercedes Balsemão. Cumprimento também os moderadores, na pessoa, da Dra. Lídia Jorge, do Professor Dr. Joaquim Azevedo. Todos os convidados, todos os senhores professores, todos os professores bibliotecários, os coordenadores interconselhios, todos os parceiros da Rede de Bibliotecas Escolares, senhoras e senhores. Começo por agradecer à Fundação Carlos Gubenkian, parceira que foi na organização deste Fórum RBE 20 anos. Realço o acolhimento e todo o apoio manifestado desde o primeiro momento por parte do administrador da Fundação, o Dr. Guilherme de Oliveira Martins, do Dr. Carmelo Rosa, do Dr. Paulo Madruga, entre outros. Estendo este agradecimento a todos os meus colegas do Gabinete e aos coordenadores interconselhios que se empenharam na organização deste evento. Agradeço à Comissão Organizadora, que contribuiu entusiasticamente para o desenho e montagem do programa para este dia. Uma palavra a todos os professores bibliotecários, que mobilizaram os seus alunos e as suas escolas para criativamente responderem aos reptos que foram sendo lançados pela RBE para se assinalar esta comemoração. Também às equipas de filmagens da Direção de Serviços da Região Norte e Alentejo, que se disponibilizaram a registrar as boas práticas das bibliotecas escolares e a recolher testemunhos, a nível nacional, de parceiros e de protagonistas construtores desta rede. Destaco a disponibilidade dos professores e dos alunos que vieram da Escola Secundária Ciumara Costa Primo da Amadora, da Escola Secundária Leal da Câmara e da Escola Básica Galopim de Carvalho do Conselho de Sintra para assegurarem o funcionamento do secretariado, realizarem a cobertura fotográfica e apresentarem algumas atividades de leitura e de exploração de informação que acontecem quotidianamente nas nossas escolas e nas nossas bibliotecas. O meu obrigado aos conferencistas por trazerem este fórum e partilharem o seu saber connosco, partilharem também as suas reflexões sobre a atualidade, sobre o valor do conhecimento, sobre as problemáticas inerentes ao ofício de bibliotecário. Obrigado a todos os que nos diferentes painéis testemunharão a sua experiência, lançando novos contributos para se desenvolver e consolidar esta rede. Estamos aqui hoje porque temos uma história, construída com muitos parceiros, com múltiplas vontades, para tornar a biblioteca escolar num lugar de eleição. De eleição porque abraça outras formas de aprender e ensinar, mais participadas, diversificadas, num mundo cada vez mais complexo e exigente. Mergulhados em informação num mundo eletronicamente mediado, com novas práticas comunicacionais, assistimos a profundas alterações no nosso modo de pensar, no nosso modo de comunicar, no nosso modo de viver. De eleição porque fomos e somos espaços desejados em cada uma das mais de 2.400 bibliotecas que integram esta rede para reforçar, na comunidade educativa, na construção do conhecimento, trazendo novas dinâmicas, novas práticas, sempre sustentadas na ideia de colaboração e na ideia de partilha. Falarmos do programa de rede de bibliotecas escolares é falar da doutora Teresa Calçada, líder, estratégia, que soube agregar, fortalecer a ideia de equipa, que criou uma estrutura, uma rede de pessoas e de vontades inspiradas numa utopia comum. Foram muitos os que no passado perseguiram esta utopia e deram toda a sua criatividade e empenho para a sua concretização. Seria imensa a lista de nomes aqui a considerar, mas não poderei deixar, ainda que me perdoem os que poderão faltar, Fernando do Carmo, Anabela Martins, Rosa Canhoto, Concepcion Martorell, Odília Baleiro, Maria José Paiva, Ana Maria Cabral, Fernanda Moreira, Ana Melo e tantos e tantos e tantos outros. Recordo o primeiro encontro internacional das bibliotecas escolares organizado pela BAD em janeiro de 96, aqui mesmo nesta fundação, que teve como principal responsável Maria José Vitorino. Figura a quem a rede e as bibliotecas muito devem pelo trabalho desenvolvido e por tê-las projetado internacionalmente. Nesses primeiros tempos, não imaginávamos que este projeto se tornaria realidade, que ganharia uma dimensão nacional e até internacional e que, ao contrário de muitos outros, atingiria a maioridade. 20 anos. Por isso, acreditamos que a rede tem uma história com futuro. Um futuro em que o conceito de rede e a sua concretização serão cada vez mais incontornáveis. Esta tem contado com obreiros imprescindíveis, os coordenadores interconselhios, que fazem pontos, que criam dinâmicas, que acompanham e apoiam a criação e o crescimento das bibliotecas. Os professores bibliotecários, criados através de portaria na legislatura da professora doutora Maria de Lourdes Rodrigues, são pilares essenciais à construção e ao desenvolvimento desta rede. Porque são quem, através de um trabalho colaborativo e sistemático, fomenta a curiosidade e a descoberta, provoca a leitura, transforma práticas. Esta conquista, a do professor bibliotecário permitiu elevar o patamado de qualidade do trabalho realizado pelas bibliotecas nas diferentes áreas, na promoção da leitura e das literacias e uma melhor articulação entre os diferentes docentes, na aplicação de programas conjuntos em prol das aprendizagens. Companheiros indispensáveis da equipa da biblioteca, os assistentes operacionais, apoiam os utilizadores e dedicadamente asseguram o funcionamento do espaço. Esta rede alarga-se às direções de serviços regionais com quem articula a diferentes níveis. O programa não seria o mesmo se não tivesse incorporado na sua dinâmica múltiplos parceiros, congregando assim energias, reforçando e diversificando as áreas de intervenção. Estou a pensar nas autarquias, nas bibliotecas municipais, nas universidades, nas fundações, nas associações, nos centros de formação, com os diretores das escolas, com instituições da sociedade civil e ao nível de entidades do próprio Ministério da Educação, como seja, com o Plano Nacional de Leitura e com a Direção-Geral de Educação, através, por exemplo, de projetos como sejam Projeto a Ler Mais, Todos Juntos Podemos Ler, Conta-nos Uma História, este ano, este último, promovido no âmbito da literacia dos média. Também nesta mesma área, Liberdade de Expressão e Redes Sociais, em parceria com a SIC. No domínio da saúde e em articulação com a Direção-Geral de Saúde, o projeto sobe. No plano das Ciências, em parceria com universidades, por exemplo, Newton gostava de ler Romulo Ciência Viva. A nível da literacia estatística, com a Pordata e com o Instituto Nacional de Estatística. Ainda o projeto voluntariado de leitura, a parceria com a Visão Júnior e tantos e tantos outros. E, esta cooperação, alargar-se-á a novas entidades, como é o caso para breve, por exemplo, com a Fundação HACAM. O gabinete, apesar de ser o responsável pelas linhas orientadoras do programa, procura sempre criar pontes, não perdendo de vista a realidade que são as bibliotecas. Olhando para o caminho já percorrido e tendo consciência da complexidade dos tempos que vivemos, tempos de incerteza, de fluidez e de imprevisibilidade, num universo cada vez mais digitalizado e imaterializado, estou certa que a rede de bibliotecas escolares continuará determinada e empenhada em encontrar respostas aos permanentes desafios que se colocam, como sejam, formar leitores nesta sociedade dominada pela tecnologia, fomentar a curiosidade e o gosto pela descoberta, formar alunos capazes de gerir toda a informação a que têm acesso de forma crítica, pondo-a ao serviço do seu desenvolvimento, proporcionar aos alunos situações de aprendizagem autêntica, ligada aos problemas da vida real, induzindo a formação de atitudes e valores. Daniela Inerariti, que também nos fala desta relação presente e futuro, diz-nos A experiência da mudança acelerada cria mal-estar, mas cria-o principalmente o facto de saber que essa aceleração problematiza ainda mais a capacidade de configurar o futuro de uma maneira significativa. Diz-nos ainda, a principal tarefa consiste em estabelecer a mediação entre a herança do passado, as prioridades do presente e os desafios do futuro. Estamos aqui num dia de festa a celebrar os 20 anos com um dia de reflexão intensa face aos sabedores que aqui vamos ter connosco, mas vamos sair daqui com responsabilidades acrescidas para os próximos 20 anos. Obrigada. Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor chefe de gabinete do seu ministro da cultura, doutor Jorge Leonardo, excelentíssima senhora coordenadora nacional da rede das bibliotecas, doutora Manuela Pergana da Silva, excelentíssimo senhor professor Augusto Santos Silva, presidente da Fundação Carlos Solbenkian, excelentíssimo senhor coordenador do plano nacional de leitura, os mais dirigentes do Ministério da Educação, os senhores professores bibliotecários, minhas senhoras e meus senhores. Em nome do senhor ministro da Educação e do senhor secretário de Estado da Educação, eu gostava de cumprimentar a senhora coordenadora nacional da rede das bibliotecas escolares e na sua pessoa felicitar todos aqueles que ao longo destes anos fizeram estes 20 anos da rede das bibliotecas escolares. Na pessoa do senhor presidente da Fundação Carlos Solbenkian e em nome do Ministério da Educação, agradecer o acolhimento, mais uma vez, de iniciativas ligadas ao Ministério da Educação e às bibliotecas escolares. Dado que o senhor secretário de Estado irá acompanhar ao longo do dia os diferentes momentos deste evento, cabe-me apenas uma palavra de agradecimento pela realização desta iniciativa e de reconhecimento pelo sucesso deste trabalho de mais de 20 anos. gostaria de um pouco à luz daquilo que tem sido a minha história enquanto aluno, professor e dirigente do Ministério da Educação, agradecer à Fundação Carlos de Golbenkian o trabalho que fez em termos daquilo que foi o contato com os livros junto da população, junto de todos os jovens em idade escolar. Recordo que o meu primeiro contacto com livros no sentido de pegar numa gestante, tirar o livro e, como eu costumo dizer, poder cheirar o livro foi exatamente nas bibliotecas móveis da Fundação e penso que é muito interessante nós festejarmos aqui e estarmos aqui neste Fórum porque a Fundação é pioneira daquilo que veio a ser o trabalho da rede das bibliotecas. Recordo que quando eu fui para o ciclo e depois para o liceu as escolas onde eu andei tinham grandes bibliotecas maiores do que aquela carrinha só que as estantes eram de rede tinham uma chave eu tinha que ir tinha que ir à bibliotecária que se arrastava com algum sacrifício perante a insistência dos diferentes alunos não para nos poder deixar cheirar o livro mas para nos dar o livro e fazer a requisição. Eu depois tornei-me professor e um dos primeiros trabalhos foi na biblioteca. Colocado em junho cheguei a julho à escola primeiro trabalho fazer o inventário da biblioteca. e todos os anos nós tirávamos os livros da estante e fazíamos o inventário da biblioteca coisa que ninguém queria coisa que ninguém queria fazer. Com a falta de instalações a biblioteca era também o espaço de reuniões da escola e sistematicamente a biblioteca encerrava porque havia uma reunião de conselho pedagógico porque havia uma reunião de conselho turma e sistematicamente havia alunos que derrumpante entravam para a sala adentro porque vinham à procura de um livro. Eu entretanto mudei de carreira fui para a inspeção e passei a visitar as escolas enquanto inspetor. Aquilo que acontecia é que mal eu entrava na escola e nos primeiros contactos com os diretores da escola aquilo que me diziam era o senhor inspetor já conhece a nossa biblioteca não não conhece a biblioteca e como as escolas queriam naturalmente mostrar o melhor que tinham ao inspetor levavam-nos à biblioteca aquela aquela biblioteca já não era uma biblioteca do meu tempo as bibliotecas sofreram obras mudaram-se as estantes mudaram-se os livros mudaram-se as pessoas que lá trabalhavam e a biblioteca tornou-se um espaço muito apresível com sofás azuis com sofás vermelhos com candeeiros com espaços de vídeo com espaços de áudio com espaço de leitura e com obras atualizadas coisa que no meu tempo eu não não via nas bibliotecas recordo-me sempre de ir desculpem esta especificação mas de ir a uma escola da baixa da banheira e o diretor da escola me dizer eu tenho aqui três jornais diários porque os alunos desta escola não têm outro acesso aos jornais diários que não seja na escola ainda há dias em ponto o professor a professora bibliotecária mostrava-me todas as obras que tinham naquela biblioteca e que tinham adquirido nos últimos anos e digo-vos que era de uma atualização muito muito boa mesmo em matérias de educação tinha um espólio que não se encontra em muitos serviços do próprio Ministério Tive o grato o prazer de em 2008 ou 2009 ter participado num projeto que foi o primeiro concurso para professores bibliotecários foi construído em 2008 ou 2009 muita discussão em torno do projeto mas que eu acho que também foi inovador naquilo que é o recrutamento de professores porque aquilo que na altura a doutora Teresa Calçada defendia e bem é que ser professor bibliotecário não pode ser qualquer professor porque o ser professor bibliotecário exige competências a nível relacional exige competências a nível didático e a nível pedagógico que exigem algum treino exigem alguma formação e por isso é que dois aspectos essenciais naquele processo de recrutamento era valorizar a experiência que se tinha nas bibliotecas e valorizar a formação que se tinha feito no sentido de dizer aquilo que é a experiência dos professores bibliotecários e aquilo que é a sua formação é algo que não pode é algo que não se pode perder e as bibliotecas não podem estar entregues digamos assim àquilo que era uma das práticas habituais que eram os professores com dispensa da componente leitiva por estarem com uma dispensa qualquer por motivo de doença e é neste sentido que eu vi as bibliotecas escolares tornarem-se centros e espaços de agregação de projetos da escola de agregação de enriquecimento cultural e de enriquecimento curricular e é neste sentido que eu penso que vale a pena olharmos para este projeto e destacar permitam-me uma referência especial à doutora Teresa Calçada destacar o sonho que teve o sonho as pessoas com quem o partilhou e além do sonho há um outro aspecto que a mim me fez sempre pensar é o espírito de contaminação daquele sonho isto é à volta ela conseguia reunir à volta à volta à volta dela todo este trabalho e mesmo nos sítios mais recónditos do país ela mandava umas andorinhas que levavam exatamente este 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 sentido este gosto pelos livros este gosto pelo trabalho por isso muito obrigado e muito obrigado também por me ter contaminado por isso penso que estes 20 anos são um exemplo claro da melhoria também daquilo que é a escola pública portuguesa e que a todos nos deve orgulhar por isso penso que o futuro só pode ser muito risonho muito obrigado Bom dia a todos senhor 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 chefe de gabinete do senhor secretário de estado da educação senhor presidente da fundação caldo de colbenckian senhora coordenadora nacional da rede de bibliotecas escolares minhas senhoras e meus senhores em possibilidade de estar presente neste fórum o senhor ministro da cultura encarrega-me de vos transmitir a seguinte mensagem as políticas públicas do livro e da leitura são parte integrante das políticas do estado e estão inseridas num conceito mais alargado que se poderá designar de forma genérica literacias é essencial que estas políticas sejam suportadas por estruturas organizacionais que permitam articular os distintos níveis do poder do estado uma articulação em três patamares que se interligam entre si começa nas diferentes missões de vários organismos do poder central na articulação com o poder local e recebe os contributos das estruturas da sociedade este ano temos a fortuna de comemorar três efemérides que na sua gênese evidenciam a evolução do pensamento público sobre o papel da biblioteca do livro e da leitura nas literacias o plano nacional de leitura criado há 10 anos é o mais jovem programa desta tripla comemoração assinalam-se também os 30 anos da rede de leitura pública que traçou as bases para uma rede nacional de bibliotecas públicas e hoje de forma muito especial nesta sala comemoram-se os 20 anos da rede de bibliotecas escolares as bibliotecas da rede pública e da rede escolar mudaram o panorama do país na forma como convivemos com o livro e com a leitura no modo como nos apropriamos dos espaços e na percepção do indivíduo e da sua relação com o mundo existem hoje 2.426 bibliotecas escolares 2.426 vale a pena repetir este número porque espelha a importância destas estruturas que são hoje e bem muito mais do que espaços de leitura são centros de comunicação e criação e em muitos casos polarizadores das atividades culturais em espaço escolar e nas comunidades circundantes o trabalho desenvolvido entre a administração central o poder local e os vários profissionais e agentes da cultura nas bibliotecas e em torno destas continuará a ser valorizado estamos conscientes que num contexto de mudança social com os desafios da era digital a cultura ganha uma dinâmica transversal que cruza várias áreas da sociedade e várias áreas da governação as literacias na informação ou na tecnologia devem ser estimuladas porque são centrais para o desenvolvimento com este governo cultura e educação estreitam relações e desenham estratégias que possam não só alcançar novos públicos como trazer novos parceiros cada um com a sua especialidade pode contribuir para desenhar programas que como este tenha um impacto direto na vida de milhares de pessoas crianças e adultos contribuindo assim para uma sociedade mais esclarecida e mais pacificada o trabalho à volta da rede de bibliotecas escolares tem alicerces firmes que suportam as exigências dos dias de hoje é por definição um trabalho contínuo que continuemos a contribuir para a sua construção e a comemorá-la muito obrigado a todos E a todos e a todos a todos a vamos lá Obrigado.